Na medida em que nos despedimos de 2023, vem à tona sentimentos e pensamentos que confirmam o quanto este ano foi incrível. A essência da Ju se resume no profissionalismo e competência de nossos autores, no empenho e dedicação de nossos colaboradores e em nossos fiéis e parceiros leitores. A todos vocês, nossa profunda gratidão pelo apoio constante e toda a confiança nesta jornada. Vivemos significativos momentos que fazem parte hoje de nossa história juntos, Lançamentos constantes e promoções das mais variadas proporcionaram aos nossos juslovers a oportunidade de adquirir seus livros favoritos com descontos exclusivos. Olhamos com entusiasmo para o futuro e nele enxergamos você. Nossa missão para 2024 é manter o inabalável compromisso com a excelência editorial e o apoio à comunidade jurídica. Contem com novos lançamentos e projetos inovadores. Mantenham-se firmes em seus propósitos e contribuiremos para seu conhecimento e pela realização de seus sonhos. Que venha um 2024 produtivo e promissor a todos nós. Contem sempre conosco. Atualmente. Atualmente. Tchau, tchau.